E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes NFC galera Bom apaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga Lucas Halter Um jogador que está chamando a atenção de vários clubes do futebol brasileiro Apesar da má fase que vive o Goiás, o Lucas Halter vem se destacando na zaga do Esmeraldino E existem até informações de que o Botafogo estaria observando uma possível contratação de o Lucas Halter E nós vamos ver alguns lances dele no vídeo de hoje, beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like Pra o Simão Tiver a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de futebol do WhatsApp De Botafogo principalmente Comenta com aquele seu amigo Botafoguense Olha só o vídeo aqui que eu vi do Lucas Halter, um zagueiro aí que poderia chegar E ter até talvez um possível substituto Caso o Adrielson venha deixar o Botafogo em 2024, beleza? Então, bora pro vídeo! Então galera, temos aqui Lucas Halter no Sofascore, zagueiro do Goiás Com a nota média de 6.95 Valor médio de mercado, 2.9 milhões de euros 23 anos de idade, 1,87 de altura Zagueiro que joga pelo lado direito e com a perna direita São do Lucas Halter, 21 partidas no Campeonato Brasileiro 21 iniciando, em média ele joga 87 minutos por jogo 2 vezes na equipe da semana, 3 gols marcados O que significa que ele é um zagueiro que sobe bem lá na área Aqui mais números também dele defensivos 6 jogos sem sofrer gols 6 clean sheets de Lucas Halter E vamos ver alguns lances dele, beleza? Vamos ver lances de Lucas Halter, zagueiro Do Goiás Meteu gol no Botafogo Tava lá nesse dia no Newton Santos Ele meteu gol no Botafogo Olha aí, um bom lançamento Já jogou também no Atlético Paranaense Eu lembro dele no Atlético Paranaense A gente vê aí algumas fatiadas dele Alguns lançamentos Porque hoje em dia, né cara É muito importante você ter um zagueiro Nossa, bolão, hein? É importante você ter um zagueiro também Que saiba que a bola é redonda, né? Não só aquele zagueiro, zagueiro E ele parece que tem uma boa qualidade técnica, hein rapaziada? Olha aí, fatiou certinho a bola Olha aí, vai ganhar disputa pelo alto Olha aí, conseguiu bloquear bem o chute Conseguiu cortar bem também Um corte providencial Olha aí, se antecipou na jogada Brigou pela bola, venceu o duelo Aí se jogou contra o Botafogo, né? Ele meteu um gol de cabeça Subiu no primeiro pau Ganhou ali a jogada Boa cabeçada Uma jogada que é treinada, com certeza Olha aí, mais um gol aí Foi de chute, hein? Aí foi com estilo Baita finalização Finalização ele foi de centroavante, hein rapaziada Do Lucas Halter Aí foi esse jogo contra o Vasco Ele até fez um gol Mas estava impedido E aquele gol foi anulado Eu me lembro daquele jogo traumático Para o Vasco, meu Deus Olha aí, salvando bem A bola contra o Flamengo Cortando bem de cabeça Se impondo no jogo aéreo Travando de carrinho Carrinho bonito Olha aí Cortou bem a bola Fez mais um corte de cabeça O Lucas Halter Tirou ali de dentro da área Afastou Agora na construção de jogo Fez o lançamento Certinho Mais um corte Conseguiu também interceptar ali a jogada E aí metendo o gol de cabeça, né cara O zagueiro Mano, é importante você ter um zagueiro Que saiba fazer gol de cabeça Porque tem sempre no campeonato Que vai ter um jogo Tá ali Sabe? Zero a zero Aquele jogo que O teu time não consegue fazer o gol E aí tem um descanteio Uma falta perto da área E aquele zagueiro artilheiro Vai lá Salva naquele jogo E mete aquele um golzinho Que faz toda a diferença No final do campeonato Com mais três pontos Pro teu time, né Olha aí Mais um gol de cabeça Do Lucas Halter Baita gol Agora o gol finalizando De chute também Afastando ali No outro lance Mais uma afastada De cabeça Chegou no carrinho Na vontade, hein Ali foi na disposição Ele aí Protegeu ali bem a bola Agora zagando Conseguiu interceptar bem O chute Tirou bem a bola De dentro da área Fez o lançamento Pra sair jogando Mais um gol dele A bola sobrou É um zagueiro aí Promissor Dependendo do valor Dependendo do custo Poderia ser Uma boa aposta sim Acredito que tem qualidade Pra crescer No futebol brasileiro Mas comenta aí embaixo A opinião de vocês Sobre o Lucas Halter Valeria ou não O investimento aí Do Botafogo Ou talvez de outros clubes Do futebol brasileiro No futebol desse atleta Beleza? Então subiu de hoje Um abraço do Francesco É nóis E fui! Tchau! 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 Tchau!